Você conhece São Tomás de Aquino? Se sim ensinou, deixa eu mostrar para você explicar. Mas primeiro... Solta a vinheta! Olá, pequenos soldados! Tudo bem com vocês? Salve Maria Imaculada! Sou a Micael, sou a Manoela, eu sou o Rafael, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Santo Tomás de Aquino. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos, Pai, que vocês estão visitando, pequenos soldados católicos. Bora lá! Tomás nasceu em 1225, filho do Conde de Aquino, no castelo de Roca Seca. Aos 18 anos, contrariando a vontade dos familiares, ingressou na Ordem dos Pregadores de São Domingos. Estudou em Colônia, na escola de Santo Alberto Magno e depois em Paris. Em Paris, de aluno, passou a mestre de filosofia e teologia. Ensinou depois em Orvieto, Roma e Nápoles. Manso e silencioso, em Paris foi apelidado de boi-mudo. Era gordo, contemplativo e devoto. Respeitava a todos e por todos era amado. Era, antes de tudo, um intelectual. Imerso nos estudos, seguidamente, perdia a noção do tempo e de lugar. Seus estudos foram proveitosos a todos. Sua forma era oferecer aos outros os frutos de contemplação. Seus escritos constituem um dos maiores monumentos de filosofia e teologia católicas. Tinha só 48 anos quando morreu. Morreu no dia 7 de março de 1274, no mosteiro Cisterciense de Fossa Nova. Estava de viagem para o concílio de Leão, convocado por Gregório X. Sua obra principal é a Suma Teológica. É uma síntese da teologia. Quando queriam os milagres para canonizá-lo, o Papa João XII disse, ele fez tantos milagres, tantas proposições teológicas escreveu. A primásia da inteligência é a mola mestra de toda a obra filosófica e teológica do doutor Angélico. Não se tratava, porém, de um intelectualismo abstrato, pois a inteligência é condicionada e o amor é condicionante. Luz intelectual de amor cheia diz Dante que foi um dos primeiros tomistas. O pensamento de São Tomás de Aquino foi e continua sendo a base dos estudos filosóficos e teológicos dos seminaristas, desde os seus tempos até nós. O Papa Leão XIII e o filósofo Jakes Maritain fizeram reflorescer os estudos tomistas. Suas obras, não tanto as grandes sumas, como especialmente os ocúpulos, pastorais e espirituais, foram reimpressos. A incrível conversão do médico abortista graças a São Tomás de Aquino. Estudião Adesevic, que realizou mais de 48 mil abortos, chegando a fazer até 35 por dia, tornou-se o líder para a vida mais importante da Sérvia, depois de 26 anos como médico de abortos mais conhecido do país. Os livros de textos médicos do regime comunista diziam que o aborto era simplesmente uma eliminação de um pedaço de tecido, informou o jornal. E mesmo depois do advento dos ultrações em meados dos anos 80, que permitiam ver o feto, sua opinião não mudou. No entanto, começou a ter pesadelos. Ao descrever a sua conversão, Adesevic diz que sonhou com um lindo campo cheio de crianças e jovens de 4 a 24 anos de idade que brincavam e riam, mas que fugiam dele com medo. Um homem vestido com um hábito branco e preto o olhou em silêncio. O sonho se repetia todas as noites e ele despertava suando frio. Em uma determinada noite, ele perguntou ao homem de hábito quem ele era. Meu nome é Tomás de Aquino. Respondeu o homem no sonho. Médico abortista e educado em escolas comunistas, nunca havia ouvido falar do santo dominicano. Por que você não me pergunta quem são essas crianças? Disse São Tomás a Adesevic. São os que tomataste com teus abortos. Disse-lhe São Tomás. Adesevic, então, acordou assustado e decidiu não mais realizar abortos. Naquele mesmo dia, porém, um primo foi ao hospital com sua namorada grávida de quatro meses, querendo fazer seu nono aborto, algo frequente nos países do bloco soviético da época. O doutor concordou e, ao invés de extrair peça por peça, decidiu cortá-lo e eliminá-lo de uma só vez. No entanto, o coração do bebê ainda saiu batendo. Adesevic se deu conta, então, que acabara de matar um ser humano. Depois desta experiência, Adesevic, que era um grande médico abortista, disse ao hospital que não realizaria mais abortos. Reduziram seu salário pela metade, demitiram sua filha de seu trabalho e não permitiram com que seu filho ingressasse na universidade. Após anos de pressão e ao ponto de voltar atrás, teve outro sonho com São Tomás. És meu bom amigo, siga adiante, disse ele. Adesevic se engajou no movimento pró-vida e conseguiu com que a televisão yugoslava transmitisse o filme o grito silencioso do Dr. Bernard Nathanson duas vezes. Rezemos pela conversão de todos aqueles que defendem e praticam abortos. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Então, pequenos soldados, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos para que se me tornem pequenos soldados católicos. e deixe sugestões de vídeos aí embaixo nos comentários. E nos sigam no nosso Instagram que vamos deixar aqui embaixo na descrição. Enfim, com a graça de Deus, até a próxima batalha.